Vai pegar o porquê na minha grana, pau no cu Joga a vadia na minha facção Só mexeram, não se vai vadia Só liga na minha peça, eu fiz o batom Pau no cu, mas aqui é bandida Fala que é gola, não tem vadia Vai chanar no rolo, não tem treinado Vai pra cria, vai trocar pros cria Vai voltar sem vida, não tem vadia Vai cumprir pra minha grana, pode com a padeira Desse tempo, só que não me tira Não vive a matilha, óbvio Toma na minha camisa, quer sair pra fora Pau no cu, mas aqui é o mundo da Síria Armamento e bida, não tem vadia Desse tempo, nega, eu volto em raça Se liga na minha mão, eu vou comprar sua passagem Aceitou o salão, depois chamo de covar Vai vai com a queda, vai trocar pros cria Vai voltar sem vida, não tem vadia Desse tempo, minha gangue, pode com a quadrilha Desse tempo, só que não me tira Não vive a matilha, óbvio Toma na minha camisa, quer sair pra fora 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 Só tem tola que vem um da cira Armamento e bisa, evadinha Quer fuder por mim